... Pedrinho, torcida Santista começa a aparecer tentando incentivar. O time não está bem, repetimos neste início de jogo. Esquerdinha, aí pra cima do zagueiro, lançou pro Aragonés. Esquerdinha, Célio, Freitas, Freitas. Espeitas, Marola. Escanteio para o Palmeiras, bateu. Cobrança de esquerdinha, fechou, gol de Aragones. Na sobra, no toque da defesa, Aragones, camisa 8, abrindo o placar no Morumbi. Oito minutos do tempo inicial. Morumbi, octogonal, decisivo do retorno. A intenção, ele quer bater direto. É o que parece, Marola mais pela direita do gol. Autorizado o Freitas, Marola desviando. Contra-ataque armado pelo Palmeiras com o Aragones. Chicão foi em cima. Osni passou bem na marcação de Mauro. Osni levantando, cortou o Márcio. Contra-ataque perigoso armado pelo Palmeiras. Primeiro tempo de jogo no Morumbi. 20 minutos, 1 a 0, Palmeiras ganhando. No meio, Aragones, tem o Pedrinho. Bateu, Suemaro. Foi reclamado uma penalidade máxima. E ele marcou. Marcou. A dúvida foi com o Márcio ou Suemaro, Toque. Mas, incontinente apontou o senhor João Leopoldo Aieta, marca de penalidade máxima. Indiscutível. Os jogadores do Santos não esboçaram reclamação. Autorizou a Aieta. Freitas e o gol do Palmeiras. O segundo aqui no Morumbi. 22 minutos do tempo inicial. Freitas faz o segundo para o Palmeiras. A linha. Ronaldo está na ponta. A abertura é feita. Ronaldo levanta. Nilson Dias. Pita. Nilson. Teria havido... E houve a conta. Vai autorizar a cobrança. Gilmar mais pela direita do gol. Chicão catimbando. Bateu Pita no poste. Entrou. É gol. Bateu Pita cobrando falta. 37 no primeiro tempo. Pita. Dois Palmeiras. Um Santos do Morumbi. A linha. Eloy. Nilson Dias e Luiz Pereira. Luiz Pereira. Eloy. Gilmar. Quase complicou-se Luiz Pereira nesse lance. Segundo tempo de jogo do Morumbi. Célio. Pedrinho. Aragonês. Esquerdinha. Boa passagem contra Márcio. Masticão vai lá para a cobertura. Esquerdinha. Lá no meio. Tentou Freitas. Olha a sobra. Nenê. Bateu. Chute de Nenê. Assustou a torcida do Santos do Morumbi. Vejam a barreira do Santos. Pode passar a bola pela parte interna. Olha. Marola. Pinta definido. Palmeiras 2, Santos 1. Eloy. Eloy Nenê. Eloy. Olha que bola difícil. Na sobra. Ronaldo. Dá um gol do Santos. Ronaldo, número 7. Valha. Total na defesa do Palmeiras. Ronaldo, número 7, empata o jogo do Morumbi. Santos 2, Palmeiras 2. Vinte e dois. Ronaldo. A tabela com o Nilson Dias. Ronaldo. Foi no fundo. Está valendo. Pode fazer. Eloy estava muito à frente. Há chance ainda. Eloy. Marcado por quatro jogadores. Tentou levantar. Cortou Luiz Pereira. Que chance perdeu o Santos, hein? Olha o Eloy aprontando ali. Ele e o Vitorulo. Outra jogada perdida por Osni. Já perdeu mais de 10. Lá vai Pita. Nilson Dias na frente. Ronaldo fechou também. É para ele. Tocou. Saiu Gilmar. Perdeu. Grande defesa. Boa saída na cobertura de Gilmar. E o detalhe do lance foi o cumprimento do comandante de ataque ao goleiro Gilmar. Preparado o Eloy. Foi Márcio. Palinha. Pode virar. É o gol. Marcou. Não valeu não. Está empurrinado o lance. Uma infração na tentativa de Palinha, que estava a girar. Houve um empurrão. 2 a 2. Continua no Morumbi, Palmeiras e Santos. Mauro. Nilson Dias. Cresceu muito o Santos. Pita. Lá para Ronaldo. Deixou passar. Palinha perdeu. Gilmar é o gol. Elei. Elei número 11 no rebote na confusão. Bola para o fome. Valorou o Palmeiras. Outra falha da defesa. Depois de um cruzamento de pita, toda a confusão e o rebote e o tiro de Eloy. 36 do tempo final. Santos 3, Palmeiras 2, do Morumbi. Contra-ataque do Santos pode ser perigoso. Aí está Eloy. Eloy. Falta e vem cartão. Eloy passou as... Cartão vermelho. Cartão vermelho para o ponteiro Esquerdinha. Foi para a perna de Eloy. Ele já tinha o amarelo, né? João Leopoldo Aeta não quer conversa. Está excluído do jogo. Agora, um minuto para terminar. Olha o Palmeiras. Freitas. Marquinhos. Que chance. Que chance. Santos do time da pirata. Santos do time do amor. He-he-he-he-he-he-he-he. Oh-oh-oh. Santos do time da pirata. Santos do time do amor. He-he-he-he-he-he. Sueni do time do amor. He-he- Falcon, muito divertido com você. Potencia se Obrigado.